Ele era um simples menino que tinha como sonho ser um jogador de futebol. E assim o fez por 14 anos. Giro Perfil recebe hoje o jogador Paulo Elber. Bem-vindo, Paulo Bate aqui! Uma satisfação enorme poder te receber. Aliás, assim, gente, conheci Paulo através de rede social. De repente, vi um Varginhiz que estava jogando futebol do outro lado do mundo. Falei assim, gente, quem é essa pessoa? E comecei a segui-lo. E aí, conversa vai, conversa vem. Está aqui hoje, Paulo, para essa entrevista bacana. Obrigada! Obrigado, Alessandra. É um prazer estar aqui com você hoje. Como você disse, foi através da rede social. É muito importante para mim estar aqui com você nesse canal tão importante. Não só para você, mas para a cidade, para a região toda. Um canal conhecido, famoso, né? Ô, Paulo, para quem não conhece você ainda, quem é o Paulo? Vamos lá. O Paulo é um garoto extrovertido, brincalhão, que saiu de casa com 12 anos e meio. Doze? É. Doze? Doze. Doze é muito petitinho. Ah, para o sonho a gente faz qualquer coisa, né? Foi atrás do meu sonho. Tive muitas felicidades. Saí de casa com 12, fui para o Santos Futebol Clube, que foi o meu primeiro clube. Inclusive, tive a oportunidade de jogar com o Neymar. Sério? Sério isso. Como que é Neymar, gente? Conta aí para a gente. Neymar? Gente boa. Humilde, gente boa, bonitão, um cara super simples. É mesmo? Demais. Legal. Um cara super maneiro de lidar, um cara que acaba deixando você sem graça quando chega perto dele. Esse é o Neymar. Encontrei com ele agora na Singapura. Agora não, né? Dois anos atrás. Encontrei com ele na Singapura, um cara super querido. Santos Futebol Clube. Para um menino de 12 anos chegar em um lugar desse, o que passou na sua cabeça? Uma mistura de emoção, porque está em Varginha, uma cidade minúscula para ir jogar no Santos. É uma coisa grande, não só no Brasil, mas no mundo, né? E a disputa é cerrada todo dia. E essa emoção, é realmente uma abertura de caminho para qualquer pessoa que está começando no futebol? É. Realmente, jogar no Santos dá muita abertura, muita entrada para qualquer tipo de coisa. Mas durante esse trajeto tem muitos obstáculos, como tudo na vida, né? Tipo? Muitos erros devido à idade. Ah, isso é com certeza. Empresários, né? Erros que eu cometi, assim, através de empresários. É mesmo? É, acontece. De acreditar numa pessoa que quer levar um sonho melhor que o Santos, né? E acaba... Detonando. Detonando tudo. Aí fiquei até os 16, 15 para 16 anos no Santos. E depois comecei a rodar o Brasil também. E quanto então, já começou a rodar o Brasil, conta essa trajetória, como é que foi? Saiu do Santos, e aí, o que aconteceu? Saí do Santos, vim para Varginha, comecei aqui, na época era Semel, né? Semel. Semel, professor Wendel. Fiquei treinando aqui uns 5 meses, aí surgiu a oportunidade para o Atlético Mineiro. Tive uma passagem lá, juventude, no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, e profissionalizei no Paraná Clube, com 16 anos e meio. Foi aí que começou a minha carreira profissionalmente. Foi o start, né? O start do profissional foi no Paraná Clube, em 2009. E aí, o que é isso para um menino de 16 anos que falou assim, sou profissional? Alessandra, é uma realização muito grande. É o sonho que já estava na minha cabeça concretizado, não financeiramente, mas profissionalmente. E dali eu comecei a ficar mais leve, até mesmo comigo, a responsabilidade minha deu uma diminuída. Porque era uma coisa muito grande para mim, sair de varginha, muita informação, né? Naquela época difícil, que não tinha um WhatsApp, que... Não tinha nada, né? Que é entre nós, não tinha nada. Nada, nada, nada. Muito caro, né? Linha telefônica, essas coisas não é barata. Graças a Deus, Deus foi me dando força. Do Paraná Clube, o empresário me levou para o Camboriú, Balneário Camboriú, Santa Catarina, 2ª Divisão do Catarinense. E ali foi minha primeira experiência profissional mesmo, no meio de qualquer pessoa, de todas as idades, né? Fiquei 5 meses lá no Camboriú, tive uma passagem para o Mirassol, pelo Mirassol, do Mirassol Santa Catarina novamente. Eu estava com 19, 20 anos e aí surgiu uma proposta para o Timor-Leste. Foi aí que eu saí do Brasil, com 20 anos de idade, 19 para 20 anos. Aí eu fui para o Timor-Leste, que é uma ilha que fala português, que é no meio da Indonésia e da Austrália. E ali eu me naturalizei desse seguimento na minha vida, profissionalmente, realizado profissionalmente. Já começou também, já havia um dinheiro a mais, coisa que não vinha antes, entendeu? Eu devia estar jogando fora. Joguei pela seleção do Timor, eu representava uma seleção. Que legal! Não é uma brasileira, mas é uma seleção do Timor, um país pequeno. Claro, é uma seleção, você é um profissional da área, você está representando ali quem está te contratando, tá certo? É um país maravilhoso, Timor-Leste é uma ilha pequena, muito quente. Quente? Quente. Muitos brasileiros também, muitos portugueses, bastante. Pessoal do exército do Brasil. Sério? O Timor é um país recente, né, saindo de guerra e tudo mais. Hoje deve fazer uns 15, 17 anos, um pouco mais, que saiu daquela, da guerra que teve o Timor e a Indonésia, né? Que brigaram pelas terras e o Timor criou a independência. Que legal! Você acha que ali foi o seu ponto de virada, de vida, assim, de fato? Foi, foi sim. Foi? Com 20 anos. Você está com quantos anos agora? 29. Nossa, você é um bebê. É, só estou careca, mas estou um bebê. O que você está fazendo atualmente? Continua jogando futebol ou não? Não, faz dois anos que eu parei de jogar futebol. Por quê? Ah, comecei a ter muita lesão e com 22 também eu comecei já a agenciar jogadores paralelo ao futebol, né? Então, na hora que eu senti que já não estava dando mais futebol, que o financeiro já não estava sendo interessante mais jogar e sim empresariar. E foi o que eu decidi botar um ponto final na minha carreira, com muita alegria, muita felicidade, porque uma hora ia ter que parar mesmo, não tem jeito. Com 27 ou com 35 ia ter que parar, porque uma hora todo mundo para, né? É o tempo médio, né, de vida útil de um jogador de futebol, né? Isso, isso mesmo, difícil. Poucos passam dos 35, os que passam dos 35 são os que jogam em alto nível, né? Os mundiais aí. E foi isso, o resumo da minha carreira profissionalmente jogando futebol foi esse. Com 27 eu parei e comecei a agenciar mesmo. Hoje eu tenho um escritório em Kuala Lumpur, tal da Malásia, e tenho alguns jogadores, inclusive alguns estão chegando no Brasil de férias e o país fechado, enfim, muitas coisas acontecendo. Como é que está lá? Já que você tocou nesse ponto, como é que está essa questão de Covid lá onde você está? Fechado. Tudo fechado? Tudo fechado. É, só restaurante para delivery e hospital aberto. Nada mais funciona. Há quanto tempo que está fechado? Já fecharam três vezes, o governo fechou três vezes o país. Três vezes? E agora dessa vez já faz quatro meses, desde maio. Caramba! Desde maio. A situação no país é... Por isso você resolveu voltar aqui para o Brasil? E também faz um ano e meio, né, que eu não vim em Varginha visitar meus pais. Família, né? A saudade também bateu. Era me ter vindo já junho do ano passado, mas devido, fechou tudo, né, teve como eu vim. Enfim, agora foi a hora certa de vim e eu acabei chegando em Varginha. O fato de você se tornar um empresário de jogador de futebol tem a ver com o que você sofreu lá no seu passado, dos empresários ruins que você teve? Você acha que isso influencia no que você está fazendo hoje para não ser aquilo que foram para você? Sem dúvidas. Sem dúvidas. É que nem eu brinco. 2 mais 2 é 4. A conta chega para todo mundo. E ser um empresário de jogador de futebol é mexer com o sonho de uma pessoa. Isso é muito sério. É muito sério. Inclusive, mexer com um moleque de 14, 15 anos, 20 anos é mais difícil. Porque envolve família, envolve mãe, envolve pai. É a menoridade. Tirar de uma cidade, levar para outra. Gente, se eu pensar em ficar longe das minhas crianças, eu acho que eu tenho um treco. É. Como é que uma mãe consegue soltar um fim no mundo com 14 anos de idade? Eu não consigo. Eu acho que... Foi muito difícil. Tadinha da sua mãe. Primeiro eu estou pensando na sua mãe. É. Como é que chama sua mãe? Ângela. Ô, Ângela. Dona Ângela, eu entendo a dor que a senhora deve ter passado na época. Eu compreendo a dor porque eu também sou mãe. Não consigo jamais. Eu acho que eu ia junto. É isso que eu... Eu juro, eu acho que eu iria junto. Agora eu fico imaginando você empresariando um moleque de 14 anos. Você está tirando ele da mãe dele, levando para... Como é que você cuida disso? Como é que é de fato o seu serviço? No que consiste o seu trabalho? É... O consiste do meu trabalho é ser muito honesto com os pais, primeiramente. Bacana. É não alimentar o sonho. Aham. É bom jogador, é bom jogador. Mas tem muito obstáculo, igual o garoto que é bom jogador vai ter milhares. E o contato. Nessa vida eu falo que um papel é importante, mas o contato é mais importante que qualquer outra coisa. Sim. É no que eu acredito. O contato faz você chegar em lugar que você nunca pensou em chegar. Faz você ganhar dinheiro. Exatamente. Faz tudo, o contato. Então, por exemplo, assim, se o menino é bom de bola, tem vontade de realizar o sonho de ser um jogador e te procura, o que acontece? Hoje a gente tem muitos vídeos, né? Aham. Tem que ter um vídeo. E a maioria das vezes o vídeo está no YouTube. Então, esses garotos já são um vídeo mais simples, porque está começando a carreira. É normal. Vai muito de onde eu posso colocar ele e tem que ver se ele tem realmente talento. E muitas vezes, a maioria das vezes, não tem talento, porque o pai sonha mais que o atleta. O pai sonha mais que o atleta. O pai e a mãe querem que o atleta virem jogador de qualquer forma. E muitas vezes não é assim, né? E o jogador, imagina, sair daqui de Varginha, chegou uma época no Santos, só tinha eu de Minas Gerais todo. Só eu de Minas. Só você de molequinho ali. Só eu de Minas. Pra você ver como é que é complexo, né? O pessoal do Brasil todo buscando uma vaga e todo dia 20 jogadores chegam todo dia pra fazer teste de outros times. E como é que você identifica? Porque assim, eu não entendo absolutamente nada de futebol. Eu sei torcer pelo Brasil. Ponto. É o que eu sei fazer. Mas como é que você sabe identificar um menino que é um jogador de um que é talentoso como jogador? Como é que você sabe? Onde é que você vê isso? Qual é aquela vírgula que faz a diferença? A necessidade do atleta, muitas das vezes, faz ele virar jogador na mão. É o jeito que ele fica no campo? É o jeito que ele ataca? É o jeito que ele, sei lá, bate na bola? Precisa ser mais descolado. O cara precisa sair porque não vai ter mãe, não vai ter pai, não vai ter empresário perto toda hora. Realmente é criado no mundo. O jogador de futebol... Tem que ter samba, né? Tem que ter samba, tem que querer muito. Não é brincadeira. Sabe o que é brincadeira? Que parece brincadeira, não é? É ser como o Neymar, ser como o Messi. Mas se é uma porcentagem mínima, a maioria dos jogadores de futebol, 90% ganha R$1.500 por mês. Essa é a realidade do futebol, né? Sério? Um jogador hoje... Nível Brasil é R$1.500. O que é isso? Claro que tem uns que ganha R$4, R$3, R$5 e vai ganhar isso até quando? Como é que vai mudar a vida? Caramba! Isso é... E muitos continuam, mesmo desse jeito, porque família é muito simples, precisa ajudar em casa. Então, são poucos que viram mesmo profissionalmente e financeiramente. É uma realidade que, me perdoe, eu realmente não conheço nada, não entendo de futebol, mas uma pessoa ganhando R$1.500 chega numa determinada idade e ela não está crescendo e ela continua... A maioria continua. É isso que eu não consigo entender. Eu vou te falar o porquê que continua. Por que que continua? Porque esse café é gostoso, o jogador continua tomando, o hotel que o clube oferece continua tomando. Tem as regalias. Tem. E não é ruim não, é muito bom. Acaba sendo uma vida que... uma vida de estrela que acaba... não tem dinheiro. Mas é hotel toda hora, é ônibus, é voo e é difícil você sair disso aí. Hoje você está empresariando quantas pessoas? Eu tenho seis jogadores. Seis jogadores? Todos na Ásia. Todos na Ásia? Todos na Ásia. A sua conexão maior está na Ásia? É, eu passei a maioria do tempo lá, né? Quase 10 anos que eu estou lá. Me enraizou já, né? Me enraizou e onde também financeiramente é melhor para me mexer. No Brasil eu quero começar a mexer agora com os meninos de 12, 13 anos, pelas minhas entradas, ter uma entradinha boa no Vasco, no Corinthians. Então as coisas estão caminhando agora para mim no Brasil. Até mesmo aqui o pessoal do VEC, né? Que legal. Que está com uma organização muito boa, entendeu? Uma gestão finíssima, coisa que não tem em outros clubes. Sério? Seríssimo. Que legal. O educação, o respeito que eles têm pelos jogadores e o crescimento também, né? Olha só, aqui no programa nós temos um quadro que se chama Basta de Palavra. Eu vou falar uma frase ou uma palavra, só que você me responde com uma única palavra. Topa? Bora. Topou? Rodou o quadro. A palavra mais importante que um jogador de futebol precisa ouvir, qual é? Treino. Treino. O mestre já falou isso. Futebol na sua vida? Tudo. Brasil ou outro país? Brasil. Ah, claro, né? A gente é barriça, né? Pode morar em qualquer cantinho do mundo, mas Brasil é Brasil. A gente não troca nada por outro país. Ô, Paulo. Empresariar o sonho de meninos no futebol em uma palavra é? Confiança. Honestidade. É boa. Essas duas palavras. Tá difícil ser uma só, né? Confiança e honestidade. Eu gostei. Escolha uma palavra na sua área atual que sirva como referência para o seu trabalho. Repito novamente, honestidade. 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 Paulo, olha só. Quero muito agradecer a sua participação, enfim, comigo aqui no GIP, porque não foi por falta de convite, que a gente sempre estava conversando. De verdade, muito obrigada por ceder seu tempo e compartilhar o seu conhecimento com a gente. E para quem quiser fazer contato com você, conhecer o seu trabalho, né? Deixar o filho sendo empresariado pelo Paulo aqui, né? Em qualquer canto do mundo. Onde que te acha? Qual rede social? Conta aí pra gente. Paulo Elber 7, arrobaicloud.com. Pode me mandar um e-mail, pode me mandar vídeo. Me procurar também através do Instagram, que é um acesso mais fácil, mais rápido. E tô aqui pra ser sincero e ser honesto com o seu filho ou com o jogador que me procurar. Bacana. Bate aqui, meu amigo. Show. Gira o perfil, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Gostou dessa entrevista? Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Na semana que vem estarei de volta com um outro Giro Perfil cheinho de conteúdo pra você. Beijo! Tchau, tchau! Tchau!